Boa noite, bom dia, boa tarde. Esse é o Obsessões, podcast do Sessões. E hoje, assim, orgulhosamente, nosso trigésimo episódio. Chegamos aos 30. Trazendo o filme Uma Vida Comum. É um filme de... Que ano, Vitor? Você anotou aí? Eu acho que 2003. 2013, mas a gente pode olhar aqui. Dá uma olhada. 2013, perfeito. Uma Vida Comum, um filme de 2013. Um filme italo-britânico. E que tem como diretor o Berto Pasolini. Que, apesar de ter o nome Pasolini, ele não tem nada a ver com Pasolini. Ele é sobrinho do... Ele usa o nome do Pasolini, mas ele é da família Visconti. Enfim, duas famílias aí muito fortes no cinema italiano, né? Vários clássicos que a gente já viu desses dois diretores, né? Pierre Paolo Pasolini e Lutino Visconti. Então, a gente traz o filme Uma Vida Comum, que está disponível no Sesc TV. Aproveitando de falar de Sesc TV, a gente fala da gente também. Siga a gente em todas as redes sociais, curta a página dos sessões no Instagram, e segue a gente. E que bom que você está com a gente. Espero que você aproveite o papo que a gente vai ter sobre esse filme. que fala de um tema que é muito caro a nós, criaturas humanas, né? E o tema transversal talvez seja a morte. Mas eu acho que, sobretudo, é um filme que fala, como o próprio nome diz, fala sobre uma vida comum e sobre a morte que é comum a toda a vida. Então, se o Vitor quiser falar, quiser desenvolver, falar um pouquinho dos personagens, ou falar o que você quiser, conversa com a gente aí. Boa, Alê. Eu acabei revendo o filme por sua indicação, né? Porque a primeira você já tinha me indicado, Então, está bastante tempo já no SESC. Então, a gente não sabe até quando fica, até quando não sai, né? Porque é tanto o streaming que inaugura, cada semana é um novo, e de redes autorais a gente sabe como é, né? Então, vale a pena ver, vá até lá. Aliás, a plataforma é ótima, né? Vamos até passar aqui e falar bem do SESC, que é uma plataforma gratuita, né? Faz um cadastrinho lá e tem um monte de filme legal, tem filmes novos, antigos, uma amplitude bem grande, assim, de catálogo, e esse que está lá, é meio que escondido, né? É um filme que não tem grande repercussão, porque não tem um grande elenco, que eu digo assim, tem um ótimo ator, mas não é cara estrelado, né? E acho que a graça do filme é essa mesmo. Falar de morte, falar de uma vida comum, que são temas que sempre me agradaram no cinema. Eu acho que essa abordagem de uma vida comum, da vida cotidiana, a gente teve recentemente Roma, né? que fala sobre aquela família, algo cotidiano, que as pessoas até meio que falam, puta, mas não acontece nada. É a que acontece, tá? Então, não fique esperando um filme monótono, porque não é. Por mais que tenham silêncios, tenham lá umas repetições da vida, como nossa vida é repetitiva, a gente aqui tá toda terça-feira gravando, né? Então, assim, é sempre repetitivo mesmo, né? A gente acorda todo dia, vai trabalhar, vai fazer todo dia as mesmas coisas, e a vida é assim mesmo, né? Não dá pra fugir muito do cotidiano, do dia a dia. E o personagem do John, que é esse cara central, né? Do filme, John Mays, se não me engano, né? Ele é o cara que vive do trabalho, então, o cotidiano dele é o trabalho. A gente não vê nada da família dele, a gente não vê nada de relacionamentos, a gente vive a vida dele lá no trabalho. E ele é um inventariante. Então, ele já tem uma profissão que é muito peculiar, né? Porque a pessoa faz inventários, ele tá na Inglaterra, né? A gente tá na Inglaterra, a gente tem aquele sotaque britânico, muito forte durante o filme todo. E ele me parece sempre aquele cara meticuloso, faz um trabalho com esmero, com um cuidado muito grande. Mas é um trabalho realmente bem peculiar. Eu não consigo achar outra palavra, né? Talvez tenha alguma melhora. E é acompanhar os escolhidais, né? O que eu vejo no personagem é que o que ele faz seria um trabalho absolutamente burocrático. Burocrático. E a natureza dele como ser humano faz com que esse trabalho tenha algum sentido. Total. Ele humaniza aquela burocracia. É, porque o que ele faz? Só pra vocês entenderem, quem não viu o filme, que acho que pouca gente viu, e acho legal contar sem contar tudo, é que esse Joe, ele tem uma cara comum, ele tem a cara desse burocrata mesmo, como o Aole falou, que ele acompanha o velório das pessoas que morrem naquela cidade. E aparentemente, quem mora naquela cidade e não tem familiares naquela cidade, porque os velórios são vazios, né? Quase nunca tem ninguém. E ele vai atrás da vida daquela pessoa pra achar alguém da família. Porque senão o governo fica naquela lógica, posso enterrar, não posso enterrar, tem bens, e é a lógica de inventário mesmo, né? As pessoas vão e as coisas ficam. Então é muito esse trabalho muito meticuloso. E daí ele se embrenha na vida das pessoas mortas, entra na casa das pessoas, procura foto, procura endereços, procura um pouco de uma cronologia, tenta fazer uma cronologia, ele faz realmente a cronologia com fotos, ele cria, ele recria a história das pessoas, de um jeito bem abnegado, assim. Eu acho que, talvez o John seja uma inspiração pro trabalho. O trabalho de hoje não permite mais isso, não permite esse cuidado, esse aprofundamento, a gente tá nessa lógica de correria, de correria, de correria, que acaba acontecendo um pouco com ele, né? Ele tá lá há 22 anos e ele é demitido, logo no começo do filme. Por quê? Porque ele é esse cara que ele gasta dinheiro. É curioso isso, porque ele é demitido justamente porque ele é muito cuidadoso com o que ele faz. Ele é muito bom no que ele faz. O fato dele ser, assim, eficiente, eficaz, cuidadoso, meticuloso, faz com que ele seja demitido. Se importar demais é um pecado no mundo... Eu não vou nem falar corporativo, que não é o caso, né? Ele é um funcionário público, mas... Aparentemente me parece um funcionário público, não sei exatamente como são as relações de trabalho lá na Inglaterra, mas me parece um trabalho de que, sei lá, um IML talvez faria aqui, de alguma forma, com uma parte de advogado. É uma mistura um pouco complexa que eu acho que não tem um paralelo aqui no Brasil. Mas ele é demitido depois de 22 anos de fazer esse trabalho com todo cuidado. Ele reconstrói como se fosse scrapbooks da vida da pessoa. É um negócio muito bonito de ver que a gente mesmo talvez não dê esse valor para a nossa vida. E ele valoriza a nossa morte, né? E ele, na hora que é demitido, viram para ele e falam é uma nova vida, né? Vai procurar um novo trabalho, talvez, né? Trabalho para pessoas vivas. É como se fosse um tapa na cara dele, né? Porque ele só sabe fazer aquilo, aparentemente, né? E ele o faz de uma forma impecável. É até irritante de ver a gente aqui do lado de fora, nessa vida corrida, nessa vida maluca que a gente vive de correria mesmo, de sem parar, de ver o trabalho dele. É um trabalho impecável. Eu queria que, sei lá, se eu morresse, eu queria que o John fizesse meu inventário, sabe? Porque ia ficar uma vida muito mais bonita do que a minha de verdade. é o que faz o filme ficar interessante, né? É o John e como ele ele vela por aquelas pessoas, né? Ele acaba se tornando esse agente da transformação, né? Vamos chamar, falar da transformação da energia, talvez, para não falar em outras coisas, porque ele se importa. Ele não conhece aquela pessoa, mas ele se importa. É como se eu fosse apresentado hoje para você, Vitor, e eu tivesse um interesse por você. Então, eu gostaria de saber, né? Assim, como é que foi a sua infância, quem são seus amigos, quem são seus parentes, que história é essa que estão querendo me contar e que eu estou querendo ir atrás porque eu estou comportando com aquela vida, com aquela existência. E ele faz isso com as pessoas mortas. Então, o filme vai ficando muito bonito no meu ponto de vista, acho que por causa disso, né? Porque ele não ele não vê, assim, diferença entre as pessoas, né? Acho que talvez por estar lidando com a morte o tempo todo, né? E não sou eu que falo, muita gente vai falar que diante da morte nós somos iguais, né? Os seres humanos são iguais. E você vê ele enxergando as pessoas ali com muita igualdade, né? todos os mortos e talvez não só, talvez vivos e mortos. O filme vai ficando muito bonito, assim, muito bonito. E eu acho que a lógica do funeral, né, Lê? A lógica do funeral é a gente vive numa sociedade que tem por cultura, né? Velar o morto. tem culturas que não tem esse tipo de despedida, né? Tão triste, talvez. Acho que aqui é um pouco mais esse apego ao corpo mesmo. E é essa a lógica. O funeral é para os vivos, né? Porque os mortos já não estão ali. Por mais que ele esteja carregando toda uma história que o John reconstrói ali, ele sabe que aquilo ali é uma reconstrução do que já foi. Então, é como se fosse escrever um livro para cada pessoa que está indo. Essa parte realmente é tocante, é tocante mesmo, porque ele tem essa participação tão cativa mesmo. Ele cativa, parece que ele cativa o morto, né? Parece mórbido a gente falando, mas eu acho que é muito mais a nossa cultura do que qualquer coisa. É, e é, você falou dos nossos funerais, assim, e ali não tem como não chegar nessas ideias desses rituais de morte, né? Porque aqui para nós, por exemplo, nós aqui, do judaico, cristã, essa coisa toda aqui, esse bolo que nós somos, os funerais são coisas muito tristes, né? porque as pessoas usam assim, você celebra a perda, celebra não, na verdade não é nem celebrar, você lamenta a perda, né? E parece que quando você vai na história da pessoa, em algumas culturas, essa chave é virada, você celebra a vida, porque a vida, ela vai ser precedida de morte, né? Eu li uma coisa um tempo atrás que uma mãe estava questionando, assim, a maternidade dela, porque ela estava entrando nessas coisas, talvez, de a depressão pós-parto e tal, e uma das coisas que ela pensava é que ela tinha produzido uma vida, mas que ela também tinha produzido uma morte. Olha que coisa! Mas eu acho que nessa hora forte, nessa hora a gente, a gente, em vez de, a gente aqui, eu digo, ocidentais, etc, 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 chamem como quiser chamar, lamenta a perda, mas não celebra a vida. Em algumas culturas, esses rituais, eles vão ser uma grande festa, porque, na verdade, eles vão celebrar a vida e o legado que ali existiu, né? E eu acho isso muito bonito, sabe? Eu não consigo, eu não consigo, provavelmente, diante das mortes que eu tenha na vida e das pessoas que vão passar por mim, eu não vou ter essa felicidade tão clara para mim, de que, nossa, que bom que eu convivi com essa pessoa e que essa pessoa me deixou alguma coisa. Mas ali parece que quando, como ele não conhecia o morto, parece que ele quer fazer jus a essa, a esse legado, assim, como eu também vi duas vezes, nascem um pouco outras leituras, né? E eu não sei, tem uma cena que eu queria até perguntar para você como ela bate em você, que é aquela cena em que eles estão jogando as cinzas no gramado, sabe? quando o John é demitido, ele não vai mais fazer o que ele faz, ele não vai cuidar mais daquelas pessoas, né? Que literalmente viraram um pó ali dentro dos... que colocam as pessoas dentro de umas caixas de plástico ali, pessoas, ou... é engraçado chamar de restos mortais, né? Eu acho muito... Fiquei questionando até essa palavra. Restos mortais, porque são restos vitais, talvez. Seria... Seria mais... Mais interessante, chama-se. E... Jogando aquelas coisas... Jogando no gramado, né? Você lembra disso? Lembro. Que é a secretária... É, é assim, eu... A cremação em si é uma... É ter uma relação próxima, porque quase toda minha família, de quem já foi, foi cremado, né? E... Vou falar da parte da minha mãe, vai. A parte do meu pai normalmente são enterrados. Mas aí, são lógicas familiares mesmo. E... Eu quero ser cremado. Se alguém tá vendo aqui, se eu morrer, eu quero ser cremado, tá bom? Mas é... É realmente uma... Eu acho que uma despedida mais bonita do que colocar embaixo da terra, sabe? Pelo menos é a minha relação como eu tenho, tanto que é uma escolha minha. Eu acho que... É até a própria lógica do pó viemos, do pó voltaremos, né? É que tornaremos ao pó. Porque é isso, a gente tem uma vida, a gente tem uma despedida ali, a gente consegue colocar alguém num local que a pessoa gosta, seja um lugar bonito. Cemitério é realmente um local muito pesado, né? Eu acho, pelo menos, sempre achei muito pesado. Eu me digo, a minha avó, criança, limpar a campa, é uma memória ruim. Não é ruim, mas é uma memória dura pra uma criança. pensar que eu tô pisando aqui um monte de corpos que já não são mais corpos, são restos de vida que já não tem mais vida, que já não tem mais função de estar ali dentro de um local pra ser velado. Porque eu acho que o corpo ainda está inteiro, acho que fica mais difícil de você se desligar. Pelo menos é uma lógica, por mais que a gente não... Talvez a gente nem saiba, quem tá cremado ali mesmo, se é realmente aquela pessoa, não é? Porque a gente não tem a... A gente não vê a cremação, a gente acredita que quem cremou separou bonitinho, né? Essa aqui é dessa pessoa, essa aqui é dessa outra pessoa, mas é pó, se perde. Então, assim, é até o dos cinco elementos que a gente acabou falando lá, o fogo, né? A gente falou um pouco antes na conversa. fogo geralmente tem a ver com a transformação, o elemento da transformação. É, é uma mudança física mesmo, né? Porque quando você vê um corpo dentro de um caixão sendo colocado ou embaixo da terra ou numa campa, parece que a gente ainda tá ligado àquele local, sabe? e eu acho isso ruim pra gente viver o luto de alguma forma mesmo. Pelo menos é a minha concepção. Eu sei que tem gente que vai preferir ter essa proximidade pra não se desconectar. Tem as duas visões e eu respeito as duas de toda forma. É que realmente eu acho que é mais leve o fato de tentar entender que o vento vai levar a pessoa, alguma coisa desse tipo. Eu acho mais poético até de alguma forma. Mas essa parte no filme é realmente dolorosa porque ele tá se despedindo sem ter cumprido a missão dele, né? De ter finalizado algum inventário porque ninguém foi lá visitar, não achou um familiar, não achou ninguém que pudesse, entre aspas, comprovar todo o trabalho que ele fez. Não pelo trabalho, eu acho, acho que é muito mais pela forma como ele vivia o trabalho, né? Como ele falava, é só o meu trabalho. E é um trabalho lindo. Então, é muito bonito e é muito triste pra ele ali naquele momento porque, pô, ele tá sendo demitido. O governo tá querendo diminuir gastos porque o enterro gasta mais do que a cremação, colocar por armazenamento do corpo, precisa ficar numa câmara fria, tem todos esses gastos, né? Que na lógica lá eles preferem que seja cremado do que ser enterrado dentro das condições que a gente via naquela cidade ali, naquele povoado que parecia até. Eu não sei exatamente porque isso é uma coisa que ficou meio estranha, né? Porque parece uma cidade grande, mas as pessoas que estão ali e que estão morrendo, né? Que morrem, todo mundo morre, né? Em algum momento. Mas as pessoas morrem e não têm uma conexão nenhuma ali, né? Fica... É... Quem estão essas pessoas, né? Bem assim, Inglaterra. Sabe assim, é... Interior da Inglaterra. Pra mim, as construções, aquelas ruas, elas me trazem essa sensação de que é um qualquer... Um lugar qualquer na Inglaterra. É... Fora de Londres, é qualquer lugar. É, sim, sim. Não é Londres, não é Edimburgo, mas é algum lugar ali no Reino Unido. Então... Uma das coisas que eu acho que o filme traz e também deixa bonita, né? É que parece que ele está buscando um sentido pra aquela vida que está ali de alguma maneira na mão dele. Sabe? É... E ele dá o sentido pra vida através do ritual, né? ele faz a carta da pessoa, né? O fulano era assim, assim, assado. Através das pistas que ele tem, ele vai escrever o discurso de funeral daquela pessoa, vai fazer o funeral de acordo com a religião que aquela pessoa tinha, ele vai comparecer ao funeral. É... É o respeito, né, Lee? É o respeito por aquela vida. É um respeito, como você falou. Eu não sei, eu acho de uma grandeza e de um... Porque... Eu não sei ali, aquela cena dele jogando... Eu não gosto de ver aquilo sendo tratado como lixo. Sabe? Como... Joga aí, né? está dando trabalho, não pode ficar lá. Ao mesmo tempo, eu sei que, de qualquer forma, jogando naquele gramado, jogando na areia, é a terra que está absorvendo aquele corpo e o corpo está absorvendo aquela terra. Biologicamente, é... Né? Mas o que nos faz também humanos como somos, uma das coisas é ter rituais de morte. é... é você ter um... uma noção de que aquela passagem precisa ser marcada. E precisa ser marcada para os vivos e para quem acredita, né? Precisa ser marcada até para os mortos. Porque, acho que a maioria das pessoas que eu conheço acreditam no além-vida. é a maioria das pessoas que eu conheço. Então, é... você... você trata aquilo como um simples gasto público me soa, assim, de uma... de uma selvageria. Eu não sei se é esse termo, sabe, assim? mas... é cruel. Não é um termo selvagem e civilizado. Mas é tão pouco civilizado, assim, é tão pouco humano como somos em construção humana, que realmente me choca um pouco, porque... não sei, essa coisa de buscar o sentido para a vida olhando os mortos, né? Porque, se a gente olhar, a gente é feito de morte também. Quase quanto se caminhou para chegar até nós, né? Quanto a gente recebe de influência dessas pessoas que já morreram? O espírito, o conhecimento da humanidade, né? As coisas que a gente lê, né? As formas que a gente tem de cultura e de viver. E o quanto a gente deve a esses mortos, né? O quanto a gente deve a esses mortos. Então, e um dia nós também estamos nesse lado aí, né? Do etéreo, como a gente estava falando. É. E eu acredito que, independente da crença, eu acho que esquecer, assim, uma vida, deixar essa vida como nada, quando ela chega ao seu fim, eu acho que deixa o humano mais pobre, sabe? Mais pobre. porque ele não está absorvendo daquele caldo de cultura e não está... Eu acho que é isso. Acho que os lutos que a gente vive, a morte que a gente vive, eu estou pensando agora, é o momento da gente aprender. E se a gente não passa por esse ritual, a gente parece que não aprende, ou aprende menos, né? absorve menos daquela vida que se foi humanamente, né? Porque você fala de um cemitério, um cemitério é um lugar pleno de vida, não de vida humana, mas estão lá os vegetais crescendo em cima, sabe? Os fungos, tem todo um negócio ali muito vivo, né? E biologicamente a transformação está posta, biologicamente não existe morte. existe mesmo, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, Lavoisier, já disse prontamente. Mas a vida humana ali se transformou em outras vidas, uma outra coisa. Sabe uma coisa que eu ia falar, a gente está até conversando, né? Antes de a gente começar a gravar, a gente está vivendo esse momento pandêmico, você perdeu pessoas, eu perdi pessoas, e acho que o fato de a gente não ter vivido talvez, seja o funeral, seja a ausência física, né? Porque a gente não está vivendo fisicamente, pelo menos a gente não perdeu ninguém fisicamente que a gente conviva dentro de casa, mas essas pessoas que a gente perdeu e que seja, sei lá, no ambiente de trabalho, seja no ambiente de amizade, de grupo de amigos, que eu acabei perdendo também, a gente ainda não se deu conta dessa ausência. E eu acho que tem um pouco disso, desse distanciamento que a gente acabou vivendo do luto pelo momento que a gente está vivendo, claro, momento de pandemia, com esse volume de mortes surreal, absurdo, desnecessário, que poderia ter sido evitado em grande parte, eu acho que tem um pouco dessa lógica, desse respeito, a gente sabe que a pessoa morreu, mas a gente ainda não consegue assimilar ainda. Talvez não seja nem só por não ter ido até o enterro, não sei nem se é o caso, mas não sei nem se mudaria um pouco essa lógica, a gente não conseguiu vivenciar essa ausência, que acho que isso fica muito claro no último caso que ele vive, do William, que ele vai atrás da filha, que ele vai, ele tenta reconstruir toda aquela história daquele homem que foi preso, virou alcoólatra, teve histórias mirabolantes, virou mendigo em algum momento, descobriu que ele era um ex-combatente de guerra, da guerra das Falklands, Maldivas, no caso, e a filha não se dava conta do tamanho de que era o pai dela, porque ela já não convivia, porque ela rejeitou o pai dela pelo alcoolismo, pela, que ela chamava talvez de loucura, de quem viveu aquela vida, que estava vivendo uma vida mundana ou libertária, sem se dar conta de, sei lá, os traumas de guerra, o peso de ter vivido o que ele viveu, dessas mortes que ele conviveu, talvez, na guerra, que o filme nem se embrenha tanto nessa lógica, porque acho que não é isso mesmo, é mais essa relação que é de um pai e um filho, um pai e uma filha, no caso, que já não tem mais relação, ou ela não quis mais ter relação, e ele reconstrói esse elo, eu acho tão bonito essa construção que o John faz com a filha do William, que eu acho que aí o filme ali já começa a me emocionar ali, sabe, já é, eu acho que o filme é muito sensível desde o começo, toda a narrativa, toda a construção do personagem, mas a hora que tem esse elo dos dois, vira um negócio que é isso que eu estou falando, a gente se distancia às vezes de pessoas, a gente se desconecta, atualmente nós estamos desconectados por um motivo maior, não que o dela não seja maior, ela tinha talvez os motivos dela para ter se desconectado do pai, mas ele consegue reconstruir esse elo, fazer ela querer se importar com o pai, que é uma coisa que ela, tipo, ah, morreu, tá bom, tipo, quase, nem sabia, né, onde estava, não estava, quem era essa pessoa, e ele consegue mostrar com fotos, até manipulando um pouco a realidade, de reconstruir um álbum de família ali, que é bonito demais, é bonito demais. Bonito, é muito bonito também, é, ele é um homem comum, né, a vida comum, né, então, o, o ofício dele ali, no filme inteiro, encontra pouca reverberação, parece que ele não consegue tocar as pessoas com o que, com o que ele faz, né, ah, só o, só o senhor May de novo no velório, ele não consegue nem mais tocar o padre, o rabino, porque eles também estão acostumados a esse velório que vai só o, o John May, né, e parece que ele faz muito mais questão do velório, do que o próprio religioso que está ali, isso, o, o velório acontece por causa dele, e só por causa dele, e a gente parece que tenta muitas vezes, uma burocracia de alguma forma, né, Lê, acontece porque burocraticamente precisa até acontecer aquilo para ser declarado morto, de alguma forma, e talvez seja uma forma menos poética de ver. Declarar o morto, mas, quando ele encontra a filha, eu acho que é o único momento que ele encontra uma reverberação no que ele faz, ele a convence de que aquilo é importante, e aquilo parece que traz uma felicidade para ele tão grande, eu falo felicidade grande porque eu vejo, porque o, o, a opção de atuação é de tudo ser muito contido, muito, ele é um homem muito contido, ele é um homem que não demonstra tanto as emoções, então quando ele demonstra, ele dá uma pista para você do que ele está sentindo, assim, e não cai, lógico, num clichê de atuação, é muito emocionante, é muito emocionante, é, é, porque eu acho que, num geral, a gente é daquele jeito, né, a gente, eu, eu me enxergo muito no, no personagem, assim, nesse sentido da vida comum, nesse sentido de viver uma vida buscando algumas pessoas que, que de alguma forma, compartilham comigo de alguma coisa, sabe, compartilham comigo de alguma sensação, empatizam comigo, né, ele, ele é um personagem da empatia. E parece que ali naquele momento do contato com a filha, parece que o meu contato vivo, vou falar vivo, né, de alguma forma, ele consegue sentir a vida, talvez, eu acho que isso é uma das, das coisas que fazem mais ele mostrar, demonstrar um pouco dessa sensação que você falou, de felicidade, ou de algum tipo de, de êxtase ali, contido, absolutamente contido, continua, aquele homem inglês, né, parecendo um lorde, e ele fala uma frase que ele já tinha sido demitido, né, e ela fala, vamos tomar um café, alguma coisa do tipo, vamos, eu tenho muito tempo, porque agora ele já não tinha mais o trabalho, né, porque a vida dele era o trabalho, era reconstruir essas histórias, e a partir do momento que ele se perdeu ali, ele fala, agora eu tenho tempo, como se fosse tempo para viver uma vida minha, talvez, de alguma forma. Nossa, até respirei fundo aqui, porque tem um detalhe de filme que você pega bem da segunda vez, eu não vou dar spoiler, mas que parte desse negócio do café, porque o tempo todo ele mora sozinho e ele tem uma caneca, e ele entra numa loja de, bem simples, você vê aquela loja de China mesmo, e ele compra uma outra caneca. Nossa, isso é muito bonito, isso é muito bonito. Vou chorar, rapaz, galera. Muito bonito, e eu só peguei, assim, a força dessa cena da segunda vez. Da primeira vez, eu não peguei. Falei, caramba, ele comprou uma caneca, porque ela falou do café. Nossa, é muito bonito, é muito bonito. ele não tinha condições de tomar café com ninguém, com quem ele vivia, porque ele vivia de histórias de alguém que estava morto, né? O relacionamento com os rabinos ou com os padres era aquele protocolar ali, por mais que tivesse um respeito, tivesse um... Visivelmente, era respeitoso, visivelmente, as pessoas respeitavam o trabalho dele, as pessoas que cuidam do mortuário ali, dos corpos dentro do... dos freezers ou das cinzas guardadas, as pessoas gostavam da convivência dele, até a cena muito divertida sobre fazer palavra cruzada, que o menino... Parece um menino moleque ali, que está ali no primeiro trabalho, parece, fazendo palavra cruzada enquanto ele entrega os relatórios, pega relatório, pega o próximo caso, e daí ele até fala qual a ave com quatro letras que não voa. Daí, Dodô. Daí o cara falou, nunca ouvi falar nisso. Você é muito bom, cara, você é muito bom, João, eu gosto muito de você. As pessoas gostavam dele de graça. E eu lembrei de Dodô porque é uma das músicas da Dave Matthews Band, é uma das músicas menos tocadas da história deles e é uma das músicas mais bonitas. Daí eu até fui ouvir, depois do filme, eu fui ouvir Dodô. Cara, é um filme muito tocante, muito tocante mesmo. A gente falando aqui, eu realmente me emocionei de lembrar, de bater esse papo com você, essa relação de família. Tem um final surpreendente. Veja, eu me até o último. Porque no final, é que a gente não vai contar, mas o final é muito bonito. Nossa senhora. Nossa senhora. Você fala, uau. Nem vou adiantar nada do final. Porque é bonito. simples, é de uma simplicidade. E dentro da lógica de quem acredita em algumas coisas, não sei, não sei. Não vou falar mais nada, não falei para... Já não fala que você está falando muito. Veja. Uma coisa que eu fiquei refletindo sobre a vida do John, o Ler, daí eu queria só ver, para também não se alongar tanto, porque é um filme singelo, eu acho que não dá para ficar também a gente indo tão a fundo sem falar esse final lindíssimo. Mas é essa relação de família, trabalho e amigos. É incrível como o John é um cara absolutamente solitário. A gente vê isso. A vida dele, como eu falei antes, é o trabalho. não tem família, aparentemente, isso não é nem falado durante o filme. Mas as histórias de todo mundo que ele acabou passando e que mostra no filme são pessoas solitárias também. E tem a lógica de que a morte é solitária. A gente vem só e vai só. E essas construções que a gente faz durante a vida de amizades, de construção de família, de relações do trabalho, o quanto isso vão construindo nossa vivência, nossa relação com a gente mesmo de alguma forma. Eu te conheci no trabalho e hoje eu sou um amigo seu, independente do trabalho. As pessoas, sei lá, eu já fui casado, já me separei e eu tenho uma outra relação de família, diferente da minha família com quem as pessoas já foram morrendo, meus avós e por aí vai. Como essa relação da solidão a gente também problematiza muito, mas é uma coisa que talvez a gente não saiba trabalhar também, não sei se é nossa cultura, mas eu acho que eu fiquei refletindo muito sobre isso durante o fim do filme, assim que acabou, né? Porque aquela reunião que a gente tem de amigos, de estar feliz e tal, e depois a gente vai ficar sozinho, seja dormindo ou seja realmente voltando para uma casa sozinho. Hoje eu moro sozinho, às vezes estou com meus filhos, mas por maior parte do tempo trabalho em home office sozinho em casa. Como essas relações não são caras, e também como a relação de nós com nós mesmos também tem que ser tão cara quanto talvez. Nesse respeito de saúde mental mesmo, sem cair no clichê ou em qualquer forma de cegueira mesmo, só é a reflexão mesmo dessa solidão. Eu sei que também você está maior parte do tempo sozinho, dentro de casa, durante a pandemia, então acho que o filme quando eu vi foi no comecinho da pandemia quando você me indicou a primeira vez e acho que agora eu consegui absorver melhor o filme por conta de todo esse tempo que a gente já viveu, essa solidão e o filme fala muito sobre isso, sem falar sobre isso. A solidão ela é muito ela é muito preciosa também e ao mesmo tempo eu me inspiro ali um pouco no John e um pouco na sua fala dessa coisa eu acho que o John sabia quem ele era. Então essas distrações ele talvez estivesse poucas porque pode ser um pouco pesado isso que eu vou falar mas posso deixar um pouco mais leve se perguntando perguntando para quem de repente está ouvindo quantas pessoas para você elas são realmente importantes como você dá essa importância a essas pessoas como você manifesta isso e quais pessoas são distração como você trata a vida e isso talvez o John e na nossa reflexão aqui a gente a gente a gente possa tirar isso daí porque tirar essa esse essa reflexão a partir do John que é a maneira como você está tratando esse espaço né entre nascimento e morte seu e das pessoas que te rodeiam né o que você está pondo lá no seu livro de óbito vamos dizer assim quando chegar o dia e tal porque isso vai ficar para os outros né o que a gente começou falando eu acho que eu falei que a gente é feito também das nossas mortes e a gente deve muito aos nossos mortos muito muito né você pode estar ouvindo aí de repente a casa que você construiu a casa que você mora quem construiu foi de repente seu avô seu bisavô ele está nas paredes mas ele não está mais aqui naquelas cinzas ou naquele corpo mas está impregnado o espírito dessa pessoa em todo lugar e eu sinto que você é mais rico se você consegue perceber isso né perceber que você deve essas pessoas e a sua vida faz sentido ou pode ter sentido porque você se remete a essas pessoas então essas culturas que dão bastante ou pessoas falando de culturas mas pessoas que reverenciam seus mortos de verdade sabe que olham eles como a sua intimidade né e eu acho que é muito isso quando você tem uma pessoa que sua que é morta e você precisa conversar com ela você tem que olhar pra você né você tem que saber qual parte sua é aquela pessoa então o filme é muito lindo e ele pode trazer mil reflexões se você vê uma você vê duas você vê três é é um filme singelo que vale a pena vale a pena pela mensagem pelas mensagens né que a gente vê que são muitas em uma hora e meia de filme só falar do do ator não é Ed Marson é o nome dele ali que atuação linda que atuação linda só pra encerrar dando os méritos a ele porque é uma atuação assim ele é o centro do filme ele é o filme em cima desse personagem do John que é o Ed Marson até a gente fui atrás a gente tava indo um pouco atrás antes fez um monte de filme aí famoso séries famosas mas ele é tão singular durante o filme que talvez eu nunca tivesse visto ele e acho isso é a revelação do nome do filme é uma vida comum ele ele consegue colocar no rosto dele esse ser humano comum essa é a beleza do filme é isso e além disso hoje tem que ter o top estamos só eu e o Vitor os outros os demais não tem desculpa hoje não tem desculpa porque não vieram então é tô perdendo o vídeo nosso trijeto que é ótimo a gente vai para as nossas indicações indicações de Vitor e Leandro então não tem o Fernando não tem o Matheus a gente tá fazendo o que a gente quer vamos aproveitar e deixa a cagação para eles bom a gente combinou de fazer um top sobre filmes que ah tô lendo aqui top filmes onde a morte é o tema a morte é o tema a morte conduz a história e tem muitos filmes e quem fala Vitor começa aí falando dos seus filmes vamos fazer um bate bola eu falo um você fala um o que você acha vamos lá vamos lá eu tô com uma lista grande aqui hoje eu não vou me pautar em três não tá então fala aí vamos ver até onde eu posso ir não vamos até onde der para ir também eu vou falar de um que é um filme que eu li o livro eu já vi o filme muitas vezes e é um dos primeiros textos que eu fiz lá no blog que é Maradentro é um filme com o Ravel Bardem que é até um tema outro tema mais polêmico que é e é eutanásia ele vira um paraplégico fica numa cama depois de um pulo de uma pedra gigantesca lá no México não sei se é no México ou na Espanha se faço filme mas ok e daí ele é na Espanha porque foi um dos primeiros casos é um caso real né que ele entra contra o governo pela pela possibilidade de ele se matar ele não conseguiria se matar né mas ele precisaria da eutanásia assistida e é um dos primeiros casos reais na Espanha de que aconteceu isso então eu lembrei muito do Maradentro que a morte está ali o filme todo é um filme muito belo assim muito belo lindo é lindo então eu vou falar outro filme lindo que também a gente comentou lá no comecinho no blog foi um filme que na época até eu indiquei e que tem muita ligação com o uma vida comum que é A Partida do para não parecer mentiroso é a segunda da minha lista aqui filme japonês sensacional com TV sonora sensacional se você não viu veja filme para para chorar você não não pode sair em colo você vai chorar então vários vários lenços e o coração porque o filme é bonito e você chora não de tristeza mas eu acho que é aquele choro que a arte provoca um choro pela beleza A Partida segue aí Vitor excelente excelente pedida e mostra uma outra cultura de como cuidar dos corpos e dos mortos é muito bonito eu vou falar um que eu acho que o Matheus falaria que é As Invasões Bárbaras que é um filme que também ele falaria tem a morte ali como central o principal ator ali do filme está com câncer terminal e os amigos se reúnem para uma despedida tem uma despedida com os filhos ele sabe que vai morrer e ele é aquele cara libertário revolucionário do primeiro filme da Detrínio das Invasões Bárbaras não Detrínio do Império Americano então As Invasões Bárbaras é uma indicação que eu sei que o Matheus faria e eu estou fazendo por ele Muito bom então vamos seguir a brincadeira mais bate bola eu vou indicar um outro japonês na verdade o filme não é japonês ele é um filme franco japonês talvez que é o Hanami Cerejeiras em Flor que é um filme eu acho que você já viu sim Vitor é um filme de 2008 em que eles moram na Europa e a esposa tem o desejo de conhecer o Monte Fuji e ela morre antes de conhecer o Monte Fuji e o marido vai até o Japão para realizar essa viagem que eles fariam e é também assim prepare os lencinhos e o filme é hoje talvez o top seja prepare os lencinhos esse filme também é bonito demais é bonito demais e traz a mesma ideia da partida de uma vida comum essa ideia do respeito e de levar à frente o legado que alguma pessoa te deixou fazer uma reverência àquela vida que lógico se foi boa boa memória esse livro eu não lembrava não eu lembro de já ter visto porque o nome é muito marcante mas eu não lembrava e você fez uma boa bom resgate agora eu vou falar de um italiano putz esse filme eu não consegui rever ainda desde a primeira vez que eu vi o quarto do filho do Nani Moretti maravilhoso o grito da mãe quando o filho falece logo no começo do filme é uma coisa que ressoa ainda e me arrepia ainda e eu acho muito bom o Nani Moretti eu gosto muito tem um outro filme que fala um pouco sobre morte que é Minha Madre que é sobre a mãe dele mas esse o quarto do filho é um negócio que eu já não sei nem se a morte é tema do filme mas eu lembro muito que como é no começo é a vivência desse luto de um filho ausente então é bem duro bem duro mesmo e gosto muito acho que é o Kani esse filme acho que é uma das últimas palmas de ouro da Itália depois tem A Grande Beleza mas acho que são as últimas palmas de ouro da Itália então mais um eu vou falar de um filme holandês que eu gosto muito acho que até um filme subestimado e pouco visto que é A Excêntrica Família de Antônia que é um filme da década de 90 e que conta a história dessa mulher que é a Antônia e acorda no dia da sua morte e aí o filme conta toda a história que fez ela chegar até aquele dia então é um grande triunfo assim aquele dia em que ela abre a janela e ela sabe que ela vai morrer é lindíssimo o filme é lindíssimo e esse tem no YouTube olha não sabia era o DVD que eu tinha e que eu emprestei porque a gente quer que as pessoas cheguem nessa aí você não sabe se a pessoa viu porque ela nunca comentou o filme com você e também nunca devolveu o DVD não sabe nem se a pessoa viu o filme nem nem isso ali eu vou vou falar um clássico achei que você ia falar dele o sétimo selo aí sensacional não precisa falar mais nada jogar a chadez com a morte tem a morte no filme como um todo ali e não é só a cena tem toda a lógica do filme de acompanhar a morte de perto eu acho o Bederman é foda puta que pariu é esse filme é é um dos filmes mais assim eu acho que mais assim como é que eu vou dizer mais fácil de você de te captar assim do Bergman mesmo se você não tem uma cultura de cinema é um Bergman até para começar assim foi meu primeiro Bergman vamos falar por mim foi meu primeiro Bergman foi seu primeiro por onde eu começo a ver o diretor o Bergman eu falaria veja o sétimo selo é o primeiro filme que você pode ver do Bergman com qualquer um você começa bem mas se você não tem uma cultura de cinema e sobretudo esse cinema menos comercial o sétimo selo é um filme sensacional você não vai perder tempo de jeito nenhum boa bom eu fiz três Vitor você quer falar mais mas eu tenho uma coisa que eu queria não você pode falar os outros eu já vou fazer o convite eu já fiz quatro já fiz quatro então eu vou arrematar aqui porque a morte é um tema quase que transversal de tantos e tantos e tantos filmes então pra você que tá ouvindo o podcast hoje repito a gente chegou no nosso trigésimo episódio e eu fui buscar aqui nos nossos episódios os filmes que tem o tema que não são poucos tá então assim o nosso primeiro episódio foi um filme que fala exclusivamente e quase tudo sobre a morte que é o Sol aquele aquela animação da Pixar que é muito boa e que tá aí na lista do podcast pra você ver que é o primeiro o segundo que a gente também comentou é que a morte é o grande motor do filme é tudo sobre minha mãe do Almodovar e sensacional nosso episódio 3 outro filme que a gente comentou e que também traz a morte como pano de fundo e cortina da frente é A Casa dos Espíritos nosso episódio 25 outro episódio que traz a morte gente onde tem morte tem vida né então tem alguns Café com Canela episódio 21 filme brasileiro outro filme que traz a morte e o luto muito fortemente Nomadland a gente comentou no episódio 11 outro filme que traz a morte que a gente também comentou e esse é o último que eu vou pôr aqui na lista que eu identifiquei só esse é Cabra Marcado pra Morrer nosso episódio 4 então indicações dentro das indicações do podcast pra você conferir aí na lista porque mano a gente já tem 30 episódios caraca sim sim muito bonito como diz a minha travesti não é bagunça e obsessões também muito bom muito boa a memória aí das nossas próprias indicações do que a gente já comentou muito bom eu tinha lembrado do Soul também eu tava aqui na minha sublista junto com Viva e Up são duas outras animações que tem a morte aí nos meandros é uma belezinha a Pixar sempre colocando esse teminha aí pra gente repensar todas na Pixar é vou terminar então vou indicar um super que é só pra só pra ir na linha do do sabor do chá verde sobre o arroz vou indicar um que é chuva é cantoria na aldeia dos mortos tá bom já valeu é é um filme brasileiro português de 2018 é muito legal esse filme tá no MUBI assisti essa semana inclusive e conta a história de um jovem que é do povo Kraau e que ele precisa ele é convidado a fazer as as festividades porque ele se entende a morte como uma festa as festividades do pai dele dentro lá do da comunidade onde ele vive e ele se nega ele não quer fazer isso e e o que acontece ele vem pra cidade então é essa maneira dele celebrar essa morte do pai que eles fazem um banquete é muito bonito é um documentário e meio que com ficção eles misturam os dois gêneros é e é muito interessante porque você vê que é o documentário e a ficção com o mesmo ator é achei muito legal muito legal chuva é cantoria na aldeia dos mortos que nome bonito hein tá louco é porque eles falam que os mortos vão pra uma aldeia e tem chuva na mar o filme é lindíssimo é lindíssimo é lindíssimo nossa muito bonito classicamente eu falo e acabou 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 então vai acabar uma hora pra todo mundo é isso veja veja mais cinema o filme é altamente recomendável tá no Sesc TV ainda então corre lá pra ver porque eu sei que sai de cartaz do site Sesc TV não perdão Sesc Digital que é a plataforma de streaming do Sesc então é isso né uma vida comum a morte é comum a vida e toda criatura humana talvez tenha direito ao seu ritual de morte e a celebração da sua vida porque quando a gente esquece uma vida provavelmente a gente se torne pobre e no humano bom beijos pra vocês beijos pro pra todo mundo Vitor obrigado obrigado a você também